E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Natalia Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. Bom minha gente, o negócio é o seguinte, vocês sabem que recentemente eu fiz a minha festa de aniversário, não é? Bom editor, deixa aí umas takes só pra eles verem como que foi. Vocês viram aí que eu manjei no tema e esse ano foi cálculo, né? Um tema que tá bem alta hoje em dia e que eu arranjei. O que você achou inclusive, mãe? Nota 10, só cowboy e calboa. Mas o negócio é o seguinte, minha gente, postei aí pra vocês, eu ganhei vários presentes, vocês podem ver aí, e muitos de vocês ficaram curiosos pra saber o que eu ganhei. E como todo ano eu faço um vídeo abrindo os meus presentes, esse ano aqui não vai ser diferente, tá minha gente? Vambora então, abriu os presentes comigo. E eu tô vendo que você tá falando o vídeo inteiro, meu filho. Calma aí, que eu não esqueci de você não, eu sei que você é presente. Eu sei. Quer falar mais alguma coisa? Fala, esse é o momento. Tá, agora eu não tô falando nada, né? Tá, vamos começar por ele então, o famoso, o verdão, o magnífico Luan Santana, gente. Esse daqui foi um presente que eu ganhei dos meus pais, inclusive. Obrigada mãe, obrigada pai, vocês arrasaram. Eu queria demais, pra quem não conhece, esse aqui é um ringue-neck. Ele é aquele famoso primo do papagaio. Ele fala, inclusive vai falar daqui uns 5 meses, igual a gente mesmo, ele literalmente fala. Agora ele tá começando a miar. Não, ele tá miando, né? Então, não sei. E não tem gato aqui nenhum, só eu. O pai tentou colocar tanto um calabouca vagabundo e no final ele tá miando. Tá miando. Ah, mas é um miando, né? Da família. É, pelo menos... Tá se enroscando aí. Esse daqui, pra quem não conhece, é o ringue-neck, minha gente. Ele tem só dois meses, quando ele chegou aqui. Ele tava peladinho, sem nenhuma pena, e agora ele já tá todo verde, olha só. O calor que tá aí na Londrina, se ele soubesse, ele tinha continuado pelado. Nossa, nem me falo. Até eu tô quase aqui peladinho. Ah, não, me poupe disso. Me avisa que eu largo a câmera e saio. Nossa, mãe, feião, hein? Nossa, você foi bem feião. Como eu falei pra vocês, minha gente, ele ainda não fala. Ele vai começar a falar lá pelo sétimo mês. Mas, ele é bem apegado a uma pessoa só, é da raça dele. No caso, eu. E eu tô fazendo tudo pra ser eu. Só que minha mãe tá roubando esse espaço. Mãe é mãe, né, filha? Lembrando que ele é um macho, já foi feita a sexagem. É isso, gente. Tem um anelzinho ali que ele é legalizado também, por ser um pássaro exótico. Bonitinho. Ele vive até os 30 anos, ele chega a ter 40 centímetros. E o nome dele, sim, é Lua Santana. Não é meme, não é brincadeira. O nome dele realmente é Lua Santana. Eu gostaria que fosse Daniel, né, mas... Que Daniel, só se ele fosse cabeçudo, né? Nossa, é feião, hein? Luan também vai ficar cabeçudo ainda. Não, vai não. Vamos então pro próximo, minha gente. Ó, vamos começar por esse aqui, famosa caixa da Stanley Skin, limitada pra poucos. Vazia. Invisível. Brincadeiras à parte, minha gente, eu ganhei esse copo Stanley da Carol Zambotti. Só que foi tão de boa serventia que eu tô usando demais ele. Demais a conta. E tá no meu carro, que não tá aqui presente. Mas gostei demais. Ele é todo rosinha, inclusive vocês vão ver demais lá no meu Instagram. Então quem não me segue já vai seguir, tá aparecendo aqui na frente no meu Instagram, tá? Muito obrigada, Carol. Você arrasou demais a conta e acertou muito no presente. A gente sabe que o presente é bom quando a gente já sai usando, né? É, já tava usando, né? Também tem que se hidratar, meus amigos. Para esse vídeo agora e vai se hidratar. Vamos embora então pra esse aqui que vocês gostam. Sephora, Sephora, Sephora. Sei lá, gente. Se é alguma coisa, tá? Ô, reforços, vamos me ajudando aqui a abrir? Porque tem demais, presente demais a conta. Vamos ver. Que isso daqui é um creme da MAC. Creme do que será? Vamos ver. Ah! O que você acha que é, mãe? O que você acha que é? Deve ser aqueles de bronze, será? Não sei. Deixa eu ver. Vamos dar uma beijolhada que aqui é tudo no ouvido. Ah, é aqueles lá, mãe, ó. Que fica com a pele brilhante. Que legal. E cheiro? Usaremos, usaremos. Usaremos nada. Usarei. E temos também aqui uma... Olha. Paleta de sombra. Esse presente aqui, minha gente, eu ganhei da minha amiga Bruna. E olha só. Paleta 10 de 10. Também é sua esteticista, né? Isso. Presentão, Bruna. Muito obrigada. Vamos embora. Cadê os meus ajudantes? Já adianto pra vocês, minha gente, que alguns eu sei quem me entregou porque me entregou em mãos. Outros eu sei porque deixou com o nome escrito. E outros eu não sei porque ela me entregou em mãos e não deixou o nome escrito. Mas desde já eu já agradeço pelo carinho. Agradeço pelo presente. E é isso, minha gente. Vamos embora. Esse aqui, ó. Boticário. Vamos ver o que que é. Inclusive, eu acho que eu já até sei. Não, eu não sei não, gente. Kit Boticário. Temos creme hidratante, batom, sabonete. Ah, gente. Bastante coisa aqui, ó. Um kitzão da Boticário. Também tá sem nome, mas muito obrigada, tá? Gostei demais. Você pode ter certeza que eu vou usar. Segura aí, ajudante. Próximo. Boticário também. Ah, esse aqui, gente. É do meu primo. Douglas. Melhor do mundo. Te amo. Esse aqui eu já sei o que que é, minha gente. Que já é... Já é esse pedido de sempre. Bom, minha gente. Posicionamos a câmera porque minha mãe não aguentou o trampo. Ai, isso é muito pesado, gente. Assume. Assume que você não aguentou o trampo. Não, minha filha. Não vou na academia pra não levantar a peça. Que é um chumbo. É, gente. Continuando, minha gente. Esse perfume aqui é o meu famoso perfume... Ai, Lula. Meus brincos. Meu famoso perfume de dia a dia, tá? Minhas corridinhas de dia a dia eu faço com esse perfume aqui. Mas o meu perfume oficial é o Prada, tá? Esse daqui é um trato que eu tenho com o meu primo. Todo ano eu acho incrível, gente. É perto do meu aniversário, esse perfume acaba. Então ele sempre me dá esse presente e eu acho super ideal. Obrigada, primo. Te amo, tá? Guarda aí, produção. Próximo. Você vai ficar gritando na minha orelha, meu filho? Sério, mano? Que já me avisa. Próximo, minha gente. Vamos aqui estudar o presente. Tá sem nome, meus amigos. Sem nome. Mas, aparentemente, é um gelê hidratante corporal. Olha só, gente, que chique. Romã. Deixa eu ver. Nunca senti o cheiro de um creme assim. Opa, fechado também não dá pra sentir, né? Nossa, cheirou. Na minha época, a Romã era fruta. Vou dar uma cheirada aí. Caramba. Na minha época, a gente tinha hidratante pra tudo. Era hidratante pra passar no osso, que era o mesmo hidratante que a gente passava na perna. Que, às vezes, a gente tinha que passar até nos países. Nos países baixos? É, e agora tem creme pra tudo. Você passava hidratante nos países baixos? Ué, não podia? Oxi. Pai, a mãe passava hidratante nos países baixos? Sim. Sério? Holanda. Holanda. Bruxelas. Ah, que horror, pai. Você não entende. No peru? No peru, aí eu passava. Que horror. Então, gente, temos também aqui, minha gente, sabonete perfumado. Caramba. Gente, no céu, que chique. Na minha época, também, o sabonete era só aquele. Não, é normal. Cheguei agora, mas eu observei uma coisa. Ah. Você ganhou muito perfume. Eu acho que as pessoas querem dizer alguma coisa. Cara, é o que eu fiquei encabefada com isso. Gente, eu ganhei muito hidratante. Vocês estão querendo dizer que eu sou ressecada? Ressecada. É isso que vocês estão querendo dizer? Ah, não, é outro ressecado. Gente, olha isso aqui. Sabonete perfumado. Lococitane. Que caramba. Gente, na minha época, eu chamava Rexona. Agora mudou, não. Ok, gente. Nossa, é que tem cheiro gostoso, tá? Não, na nossa época era Febo. Não, Febo. Febo era pra quem tinha mais dinheiro, né? O meu era Rexona. Gente, creme, desodorante para mãos. Desodorante na nossa bata. Tá vendo? Gente, eu não entendo isso aí, ó. As mulheres, elas têm creme pras mãos. Elas têm creme pro cabelo. Creme pro rosto. Creme pro corpo. É tipo igual toalha. Mulher tem toalha pro rosto, toalha pros pais baixos, toalha pro corpo. Os homens têm uma toalha só. E o cabelo é mais hidratado que o nosso. E o doido é a emoção de saber. Será que esse lado foi o lado que eu limpei minha bunda ou não? Não, é verdade. Aí você fica aqui, ó. Então, ó. Esse aqui é o creme pra mãos. Esse daqui, minha gente, eu ganhei da minha tia. Vambora ver o que que é. Hum, um croppedzinho. Preto, básico. Adoro. E essa cor, gente. Nossa, tudo que for preto, eu gosto demais mesmo. Uso com tudo, inclusive. Obrigada, tia. Vambora pro próximo. Paris. Uh, esse aqui eu ganhei da Cailane, gente. Ela me pegou em mãos, por isso que eu lembro. Mas não boto o nome também, né? Ganhei. Nossa, peraí, que lequinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gloss da Dihar. Se a gente soubesse, a gente tinha comprado semana passada, né? Gente, chocada. Obrigada, Cailane. Adorei, viu? Gente, não é que é mesmo? Próximo. Vambora. Obrigada, Cailane. Tchuyu. Ai, gente. Isso daqui eu ganhei da minha amiga irlandesa, Nicole Light. Ganhei um chocolate da Irlanda, olha só. Um chocolate, que inclusive a gente vai experimentar depois, né, mãe? Vamos. Então, segura aí. E ganhei também um chaveirinho de Barcelona, que eu tenho uma amiga gringa, né, gente? Obrigada, Nickers. Próximo, vambora. Pega aí, mãe, pratos finos. Esse aqui me entregou em mãos também e foi o Bota e a Priscila, gente. Bota e a Priscila. Deixa eu ver o que queres. Vamos ver, vamos ver. Uh. Uh, meus amigos. Chique. Ai, que lindo. Nossa, adorei. É um colar também inicial. E uma letra linda. Você tem toda a minha. Inicial grande, né? Você aí ficou. Nossa, gente. Esse aqui é super delicadinho, olha só. Adorei. Bota o Priscila. Arrasaram demais. Vou usar muito, inclusive, tá? Pode ter certeza que quando vocês me verem eu vou estar usando isso daí. Próximo, então, ganhei também, entregue em mãos, mas tá escrito o nome. Ganhei da Litieri, Diego e Catarina. O irmão e a cunhada da Dara. Gente, vamos ver o que eles me deram. Pesado. Forma boa. Forma de uísque, pai. Aêêêê! Forma de uísque. Vamos ver se é, hein? Eita, Caliquinha. Uísque, 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 uísque. Uísque, uísque, uísque. Uísque? O que é isso? Olha. Ballantines, baby! Na câmera vai aparecer só a minha mão. Tá, valeu. Caraca, Diego e Litieri arrasaram. Meus amigos? Meus amigos? Eu sou grato por esse presente. Oh, my God. O que é isso? Balantines. Oh, my God. Eu nunca tomei o Ballantines. Eu também não. Esse aqui vamos tomar fim de semana, pai. Fechou? Fim de semana? Fim de semana é aniversário do quê? E já vamos tomar ele? Não. Maravilha. Ballantines. Segura embaixo, mãe, mas não caiu isso. Já pensou? Deus me livre. Próximo, minha gente. Não tem nome. Não tem nome. Mas tem endereço, né? Chegou. Mas tem endereço. Chegou aqui na minha. Gente, é um kit, olha só. De colar e brincos. Eu achei lindo, uma graça. Prata. É tipo um pontinho de luz, ó. De prata. Infelizmente não veio com nome, mas muito obrigada. Eu adorei demais, tá? Segurei, mãe. Próxima produção. Loops de Dara Fabricinho. Fabricinho, gente. Segura aí, produção. Inclusive, ela tinha me dado uma meia, gente. Tá escrito super amigas com a minha cárica dela. Obrigada, amiga. É muito útil. Eu vou usar bastante, tá? Pode deixar que vez em outra você vai ver a nossa cara nos meus pés. Deixa eu ver o que é, minha gente. Pijames. O fresquinho da luva, ó. Rosinha. Ai, que pequenininha. Gostei, hein? Obrigada, amiga. Eu vou usar, porque nesse calor, gente... Parece que eu queria gravar... Até a girafa na bunda sua, né? Não, até a girafa na bunda sua, até o elefante na bunda sua. Nossa, parece que eu queria até gravar vídeo com essa roupinha. Obrigada, amiga. Eu adorei, tá? Próximo. Natura. Vamos ver o que é, vamos ver o que é. Não tem nome também, gente. Queria que eu fizesse o quê, meus convidados? Pegasse numa bola... Vixi, ficou meio estranho, né? Ficou? Ficou meio estranho, né? Alisasse a bola. Ficou pior, acho melhor. E adivinhasse que foi vocês? Depois aí, se vocês assistirem o vídeo e se ligarem aí, pô, foi eu que dei esse presente, Nat, me manda lá na DM pra eu saber que foi vocês. Porque eu realmente não tô sabendo. Ou deixa no comentário, né? Ou deixa no comentário também pra eu saber que pelo menos quem foi que deu o presente, tá? Ganhei aqui outro creme hidratante. Cara, eu tô ressecada. É hidratada, você vai ficar, né? Mas obrigada, tá? Ah, não sei quem deu, mas uso muito. Próximo! Hum, é roupitia. Roupitia. Ui, crópedes. Crópedes brancos. E um pretinho. Black and white. Ai, esse aqui é uma gasta, olha. Ui, uma gasta única. Adorei, também não tá com nome não, né? Deixa eu ver. Ah, eu adoraria ver você abrir nesse Havaianas. Porque você lembra no ano passado que uma pessoa te mandou Havaianas? Nossa, foi a Natália que me deu Havaianas 33. Vamos ver aqui se a pessoa... Aqui tem que ser um 38, 39, 39 e 40. No mínimo, no mínimo tem que ser 39. Pra quem não sabe... 38 e 40. O meu pezinho de princesa aqui, minha gente, é 39. É o pezinho da princesa Fiona. Então, no último ano, eu ganhei um chinelo 33. Esse ano, né? Não soube nem o dedão, meu. Vamos torcer, vamos torcer. Vai, 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 vai. Eu não quero te deixar a Celestina, não. Vambora. Mas tá com o tamanho de saquem de pão. Esse aqui eu sei quem deu, pelo menos já foi o final, né? Foi a Nutri. Qualquer coisa eu converso com ela e Nutri, ó. E aí, Nutri, qual foi? Você é fã ou hater? Vamos ver, gente. Tchora! Vai ver que ela pensa que a sua dieta alimentar também diminui o pé, né? É, não é possível, gente. Eu vou ter que guardar. Tadinha. Mas obrigada, Nutri. Eu adorei, Anny. Rosinha já combina aqui com o... O pijama que a dora deu, né? Só iremos trocar o tamanho. Vou ter que trocar o tamanho, porque realmente 35 não vai acabar vendo aquele meu pé, não. Mas obrigada, tá? Eu adorei, inclusive. Eu tava precisando mesmo de um chinelo, tá? Dá pra colocar só no dedão, né, filha? Ou você fazer uma doação pra mim. Ai, tá tudo bem. Próximo. Esse aqui, meus amigos. Ui! Ah, esse é bem sujeitinho, né? Não, não. Querendo ofender, né? Nossa, mãe, tá joia de vaca. Ai, tem bilhete esse, gente. Love you, vaca. Vamos lá pras eliminatórias. Piada interna da fazenda. Ou seja... Karol Kavik. Kavik ou... Elogornal. Porque Zambotti já... A gente já mostrou o presente dela. E da Dara. Da Dara já mostramos. E o da Irene já que eu mostro pra vocês, que eu também não sei qual que é. Eu acho que é a cara da Kavik. É uma piada interna da fazenda, então... Eu acho, gente, que é a cara da Kavik mesmo. Não é? Cara da Kavik. Acertou no número? Deixa eu ver. Acertou, então é a Kavik. É a Kavik. Só por ter acertado o número, eu já sei que a gente é próxima. Muito obrigada, Kavik. Miguel, adorei. É a minha cara, esses negocinhos assim... É... Mais infantil, né? Vamos falar assim? Infantil. Adorei demais. Vou usar muito, pode ter certeza. E lá vi o Vaca. Próximo. Mais um boticário. Não tem nome, meus amigos. Mas é creme hidratante. Amexa negra? Hum, né, gente? Creme hidratante... Não, não, não. Sabonete líquido ameixa negra. Caramba. Amexa negra da putzinha, né? Tô falando, gente. Na minha época, o sabonete era só... Sabonete dovin. Dovin era pros ricos, né? Nossa, ali era aquele rexão, aquele... Ou era sabão que a mãe fazia em casa. Ou quando tava acabando tudo, minha mãe colocava um potinho no banheiro... E juntava tudo. Juntava, ficava aquele negócio tudo colorido. Eu achava o máximo, né? Mal sabia eu que numa época distante teríamos ameixa negra. Amexa negra. Próximo, minha gente. Não tem nome, cara? Crópede, gente. Olha só. Bonitinho. Branco. Uma graça, né? Adorei, mas também não tem nome. Então, muito obrigada a pessoa que me deu. Adorei, tá? Mas eu podia ter botado o nomezinho, tá? Esse aqui eu sei quem foi, porque me entregou em mãos. Inclusive, foi a pessoa que me deu o chinelo 33. Ela me deu e falou assim... Miga, eu tô te entregando isso daqui pra não errar. Porque a última vez eu te dei o chinelo 33. Então, foi Natália Basti. Loção hidratante. Toma aí pra você que é uma vaca. Segura pra mim, tá? Peguei e não devolvo. Body splash pra você que também é uma vaca. Mãe, eu tô só falando pra você segurar, tá? E por fim, o terreiro roche. E aí eu fico com ele. Não, mãe. É só pra você segurar, professor. Gente, uma gracinha. Tchutchuquinho demais. Obrigada, Nath. Love you. Vamos pro próximo. Agora esse aqui é diferente. Só vai tomar pitai esse ali. Ixi, gente. Também não tem nome, mas... É sabor pitai. Sabor? Sabor? É, ó. Esfoliante, cor pirroto, pitai. Caramba. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Hidratante também. Mãe, eu acho que eu sou muito ressecada, cara. Não é possível. Você acha que eu sou ressecada? Não sei, Karen. Ou seca. Pode ser que o meu jeito de conversar, será que eu sou seca? Não sei. Pode ser que tenha alguma coisa subliminar. É, pode ser. Mas é sabor pitai. Gente, olha. Não sabe que tinha todos esses sabores, não? De hidratante? Você tá doido? Próximo. Vambora. Não tem nome também, gente. Mas é um cropped preto também. Uma graça. Olha só. Super bonitinho. Não tem nome. Bonitinhas. Uma coisa meio... Moderno. É meio rock and roll, né? Meio rock and roll. Meio rock and roll. Mas muito obrigada, tá? E, gente, novamente eu digo, reafirmo. Se foi você que me entregou esses presentes aí e que não tem nome, deixa aí nos comentários pra eu saber que foi você. Só pelo sentimento de saber quem foi que entregou mesmo, tá? Agora vamos embora pro próximo Dani Nóbrega, Paint Horse. Gente, então é Fazenda Bebele. Se você pediu, você vai tomar, hein? Olha só. Um body rosa, cheio de brilhos. E é a pegada que eu falei pra vocês e a gente tá vivendo agora, né? A pegada da Fazenda. Gostei demais, Dani. Arrasou demais na escolha. E é isso. Bonitinho, né, mãe? Uma graça, né? Muito lindo. Nossa, gostei muito. Trabalhado no brilho. Arrasou. Bora pro próximo, Godão? Production. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, tem muito presente, né? Mais um pijaminha, gente. Ai, que gracinha de... Bolsinho aqui, ó. Bonito, adorei. Olha só, gente. É bem um soninho mesmo. Também não sei quem deu, mas... Obrigada, gente. Que tristeza não saber quem deu, que você não tem nem como agradecer, né? Isso que é tristeza. Ó, piora se viesse só o nome e não viesse presente. Pelo menos aí o presente. É, pelo menos isso, né? Vamos pro próximo, então, a gente. Viva a Bebele. Ficou estranho, né? Vivara, né? É. É, vivara. Assim. Assim, né? Às vezes a gente vê uma vara. Não é porque você faz tempo que não vê. É que talvez Célia tá falando de alisar a bola, pegar a bola... É que faz tempo que você não vê, né, Né? É, faz... Não quero nem falar sobre isso. E esse aqui, gente, eu ganhei de um casal de amigos da Gabi e do Carlos. É um anel, olha que lindo. É uma esmeralda isso aqui, né? Velde. Uma cor de esmeralda, gente. Uma graça. Deixa eu ver se acertou no tamanho do dedo, né? É, pensa. Porque o meu dedo é enorme, gente. Tem que entrar em um só. Ixi. Ixi, minha nossa. Eu acho que não entra, não. Ah, entrou. Uma graça. Tô vendo só. Arrasaram, amigos. Perfeito. Maravilha. Vamos pro próximo. E tá muito calor aqui, Londrina, gente. Então, se eu tiver assim, ó, o tempo todo, eu erguei nas cabelas e assim, é porque tá muito calor mesmo, tá? E eu não posso ligar o ventilador, senão faz um barulho. É de... Vai ter que ser assim mesmo. Próximo é... Ganhei esse aqui do meu amigo Lucas. Lucas, deixa eu ver. Hum, mais um anel. Olha que gracinha, gente. Bonitinho, né? Vamos ver se acertou no tamanho também, né? Caraca, ó. Coloca no outro aqui pra você ensinar. Senão você vai ficar só com um monte de anel até aqui em cima. É, né? Acertaram, gente. Acertou. É que esse aqui eu não troco, né, mãe? Não, mas coloca no meio. Ixi, não entra. Nem no outro. Não entra, gente. Meu dedo é gordinho, pra quem não sabe, tá? Os meus dedos são gordinhos. E aí é difícil acabar de entrando, né? Mas dá pra escolher qual que eu quero ir, pelo menos no dia a dia, né? Muito obrigada, Lucas. Ah, azul, amigo. Próximo... Morana... Ah, eu acho que esse daqui eu ganhei da Nath e aquele da Nadi. Ou aquele eu ganhei da Nadi e esse da Nadi. Alguma coisa assim, gente. Olha só. Um par de brincos. Olha que graça. Muito boniticos, né? Obrigada, amigas. Adorei, tá? Vamos pro próximo. Lupo, Meimei e Mário. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o que que é. Nossa, o vídeo deve estar grande, né? Mas é que é muito presente, gente. Foi vocês que pediram, tá? Foi vocês que pediram. E eu tô fazendo porque vocês pediram. Então vamos ver. Hum... O que era? Hum... Um top. Top de academia branco da Lupo. Bonito, né? Chique, gente. Chique. Obrigado, Mário. Obrigada, Magali. Vou usar muito, tá? Agora, o último desse lado aqui? Sim. O último desse lado aqui, minha gente. Ganhei da Jenny. Da Paint Horse, tá? Olha só pra vocês verem. Ganhei essa camisa linda. Esse camisetão, olha. Tipo um vestido. É. É um camisetão mesmo que a gente usa com cinto no meio pra ficar parecendo um vestido. Uma boa. Uma graça, gente. Inclusive, ela me deu também um cinto. Só que igual eu falei pra vocês, tem presente que a gente já sai usando. O cinto foi um desses presentes. Então, muito obrigada, Jenny. Gostei demais, amiga. E eu vou usar muito. Você pode ter certeza, tá? Produção, troca de lugar. Mas tem uma aqui do ladinho ainda. Ah, gente. Isso aqui, olha só que gracinha. O famoso Pascual de Enrolados. Ganhei do Henrique. Ele fica aqui, ó. Não sei se eu vou deixar ele aqui, no lugar do Lua Santana. Porque esse pelo menos fica quieto. É, esse aqui pelo menos não fica falando no meio do vídeo. Uma gracinha. Eu gosto demais de Enrolados. É um dos meus desenhos favoritos. E o Pascual, gente. Não tem o que falar. É o Pascual, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse presente. Vamos embora para o próximo, Caliquinha. Olha só, gente. Da Gêmeas Vitória e Vivian. Olha só. Use Vivi, bebês. Vamos ver que vieras. Nossa. Nossa, Caliquinha. É um vestido? Peraí. Mãe, me ajuda, mãe. Peraí. Matemática básica. Ah, é assim, ó. Gente, é chique. Com tênis branco. E outra, ele é aberto aqui de fenda, ó. Ai, adorei. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada, Vivian. Próximo, Gu. Manda ver, manda ver, manda ver. Esse aqui também tá sem nome, gente. E é um cropped lilás. Uma graça. Muito bonitinho. Muito obrigada. Tá sem nome. Não tem como agradecer certinho. Mas muito obrigada, tá? Próxima produção. Vamos ver. Esse aqui é o quê? Também tá sem nome, gente. Meu Deus, como assim? Como assim, meus amigos? Mas é... Um colarzinho. Olha só que graça. De coração. Muito bonitinho. Vocês também só focou ali, dá pra ver? É, muito obrigada. Não tem nome, igual eu falei pra vocês. Mas eu adorei, tá? Agorda aí, mamis. Próximo, mais um boticário. Temos aqui... Loção nutritiva desodorante. É, gente. De ameixa esse. Tá mudando, cara. Não teve um igual, né? Até agora. Foram todos os diferentes, né? E também um creme nutritivo firmador. A idade chegando. É isso, será? É, pra firmar alguma coisa ele tem que firmar. Será que é? Nutrição mais colágeno. Olha a cara do... Pascoal. Pascoal. Falou que eu preciso de colágeno. Próximo, que essa mulher só foi demais. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Danilo. Deixa eu ver o que que é. Esse... Ai, gente, que gracinha. Um colar, olha só. De... Ferradura. Ferradura de cavalo. Olha que gracinha. É que é ferradura, né? Nossa, mãe, que burra agora que você falou isso, né? Nossa, você tá querendo me... Será que é de fraca, não tem também? Tá querendo me difamar? Não, tu só pensa. Tá querendo me difamar, né? Porque às vezes eu posso ter deixado você com uma cara meio de burra e a burra fui eu. Que outros animais tem. Vai que tem, né? Tomara que tenha, tá? Obrigada, Danilo. Eu adorei, tá? Vou usar muito. Próximo, deixa eu ver o que que é. Caramba, no meu não teve tanto presente. Cara, muito presente, gente. Ah, esse aqui eu ganhei do meu tio e da minha tia, gente. Tia Silmara e Tio Jova. Olha só, é um colarzinho. Que lindo. Com pontinho de luz também. Eu acho uma graça, eu adoro, gente. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou muito básica. Então, pra mim, o simples ali, só um pontinho de luz é o que me agrada. Então, a Tia Silmara e o Tio Jova acertaram demais no presente. Obrigada, tá, tios? Amo vocês. Prada Fina, mais um. Eita, Tioquinha. O que será que deu? Deixa eu ver. Hum, tornozeleira, gente. Olha que graça. E eu tava precisando de tornozeleira, né? Nossa. Deixa eu ver. Tem bilhetinho. Ah, gente, eu ganhei aqui, ó, do famoso Nil Calcinhas e a família dele. Muito obrigada, Nil. Muito obrigada, família do Nil aí. Gostei demais do presente. E pode ter certeza que eu vou usar muito, tá? Porque eu adoro prunzeleira. E muito delicadinha, por sinal. Já já que eu vou ler o bilhetinho, mas já agradeço pelas palavras. Eu agradeço pelo carinho por mim e com a minha família, tá? Um beijo, Nil. Um beijo, família do Nil, tá? Se embora pro próximo, Caliquinha, mais um boticário, né, gente? Se vier hidratante... Eu quero saber o que é. Gente, eu vou ficar mal. Se vier mais um, eu vou ficar mal de verdade. Hidrata-se. Um se hidrata pela pele, os outros pela boca, água. Vai, vem embora. Hidratante de ameixa. Hidratante de ameixa, gente. Ah, tá fazendo um kit já de ameixa. Gente, sério, gente, eu acho que eu vou... Vocês vão ver se eu vou passar um daqui, de todos que me deram. É, um aqui, aí troco, passo outro aqui, troco, passo outro aqui, troco, passo outro na perna, troco, passo outro no rosto e vou fazer um lugar por creme. Vocês nunca mais vão achar que eu sou desidratada, tá? E olha, gente, eu não tô reclamando não, tá? Inclusive, eu adoro, eu amo hidratante, eu tô uma pessoa muito cheirosa. E esse cheirinho de hidratante são os melhores e os que mais fixam, tá? E faz a gente economizar água, né? Só tomar banho no sábado. Nossa, mãe, tá querendo dizer alguma coisa? Ô, pai, e a mãe só toma banho no sábado? Só vai tomar banho? Tá! Eu ia dormir hoje lá na rede. Só vai tomar banho todo dia, eu tava falando ainda. Ai, gente, então basicamente é isso, tá? Não tô reclamando, só pra deixar um geral aí, tá? LF Collection. Gente, chique demais da conta, olha só. Um vestidinho, tubinho. De couro. Do jeito que eu gosto. Adorei. Queria saber quem deu esse. Isso com uma bota calça. Nossa, que lindo demais. Esse aí mais pôr. E olha só o tecido como que é, muito bom mesmo. Nossa, eu adorei, demais mesmo, real. Gostei muito, super no meu estilo. Obrigada, viu? Queria saber quem me deu. Ai, que alegria. Gente, por favor. Se vocês aí... Nossa, Nath, fui eu que dei esse presente. Deixa aí nos comentários, tá? Estamos chegando no fim já? Estamos. Eita, caliquinha. Vamos lá. Esse aqui, minha gente, eu ganhei da Eloísa Jornal, tá? Esse aqui eu já sei porque ela me entregou em mãos. Olha só pra vocês verem. Uma camiseta. Cropped, da Nike. Olha que gracinha. E daí a minha cor favorita. Roxinho. Adorei. Elo. Muito obrigada. Faca. Adorei. Guarda pra mim, mãe. Próximo. Gente, é piada interna, tá? Não tô chamando mais de vaca por vaca, não. Ó, vamos ver. Esse é o próximo. E não tava com o nome também, né, favaca? Se você não tivesse me entregado em mãos, eu também não ia saber. Deixa eu ver. Hum, que gracinha. Uh, camisetinha. Olha que graça, gente. Lávis. Adorei, mas também tá sem nome. Uma mensagem subliminar, né? Peçudo de amor. É isso? É isso? Não sei. Eu não disse nada. Não sei o que tá dizendo. Muito obrigada, tá? Adoro camisetinhas simples, mais básicas, assim, pra usar no dia a dia. Então, eu adorei. Não sei o nome da pessoa que deu, mas gostei demais. Esse aqui, meu gente, eu ganhei de um dos amiguinhos do meu irmão. Olha só, como que é o nome dele, Igor? Pedrinho. Pedrinho, muito obrigada, amigo. Olha só que gracinha, gente. Super lindinho, rosa. Lindo. Achei muito bonitinho. Então, muito, muito, muito obrigado, Pedrinho. Um beijão pra você, tá bom? Último. Agora, o que você mais gosta... Oxi. O que você mais gosta de fazer, Nath? Oxi, um trecão dela. Ai, meu filho. Gente, olha só. Esse aqui eu ganhei da família do Isaac. É uma família minha desde que eu tô vivendo por gente, desde a infância mesmo. E eles acertaram no presente também, né, mãe? Valeu, Safia? Temos aqui amigos de tempo. Amigos de ano, gente, juro. Eu cresci com a família deles e eles com a minha família. Peguei bolachinha de Nutella. Não vem olhando muito não, mãe. Bolachinha de champanhe. O pai vende isso aí, ele já vai pensar, sabe, no quê? Pavê. Pavê. Pavê de bolacha de champanhe. Gente, que isso? É um champanhe, ué. Ui. Ah. Tá comendo a bolacha. Comer a bolacha... De champanhe com champanhe. De champanhe com champanhe. Gente, que chique. Olha só pra vocês verem. Desde 1929. Adorei que o champanhe é rosa, tá? Tem alguns bombons ali e uma carta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cartão. Olha. Que a vida surpreenda você com muitas novidades, sonhos e realizações. Você merece. Parabéns. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, Rian. E muito obrigado, Larissa. E por último, mas não menos importante, meus amores, o presente da Irene Nóbrega, tá? Ela, muito inteligente, muito esperta, pra não errar de jeito nenhum. No número de sapato, no tamanho da roupa. É, pra não errar na cor, pra não errar no presente. Ela me fez aqui, ó, o famoso PX, meus amigos. Que nem tão na mão. Inclusive, tá escrito aqui, ó, presente da Nath. E muito obrigado, você acertou demais, porque assim não tem erro, né? Bom, minha gente, é isso. Muito obrigada a cada um que separou um tempinho do dia pra poder estar comigo no meu aniversário. É, que separou um tempinho pra poder escolher um presente pra mim, pra poder me levar. E eu acho legal esse negócio do presente, que você precisa gostar muito da pessoa. Você precisa lembrar e pensar numa coisa que a pessoa vai gostar. Então, eu acho esse negócio de afinidade mesmo, sabe? Então, o engraçado é que você vê que veio muita coisa no tom rosa, né? Roupinhas no tom rosa que você gosta. Crópedes que você gosta. Marca Nike. Sephora. Brinquedinho, assim, esse pelucinha que você gosta. Bombons, tal. Então, tipo assim, pantufa, coisa... É, precisa falar coisas que eu gosto mesmo. Parece que tudo que a pessoa olhou e falou, essa é a cara da Nath. Isso, eu acho legal esse negócio de presente, gente. É, até mesmo o bora ali da fazenda. Foi um negócio da vibe de agora. Sim, pedraria e tal. Eu acho que assim, gente, você precisa conhecer a pessoa e falar, pô, eu acho que ela gostaria de ganhar isso. Então, muito obrigada a cada um que separou um tempinho do dia pra ter esse pensamento e ser sobre mim. Eu amo demais vocês. É ano que vem, tem mais. Falei que não ia ter, mas decidi que vai ter, tá bom? É isso, minha gente. Se vocês queriam ouvir, então tomem, tá? Beijo pro grande, porque realmente teve muito presente. Graças a Deus, os meus convidados são os melhores do mundo. E eu amo cada um de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho